Oi, olá, olá! Eu sou a Série Machado e vou ensinar como eu venci e exterminei a compulsão alimentar em apenas um dia. Sim, gente, eu venci e exterminei a compulsão alimentar em apenas um dia, sem restrição alimentar, sem passar fome, sem passar vontade e sem exercícios físicos. É muito bom para ser verdade? Sim, é muito bom para ser verdade, mas é verdade e eu vou ensinar como eu fiz. Este é o segundo vídeo desta série, ontem foi o primeiro e eu quero agradecer muito quem assistiu o primeiro, quem comentou, quem deu likes, quem compartilhou. Eu estou muito feliz e agradecida. Eu estou amando poder falar sobre este assunto tão delicado e amando também poder vir aqui e dizer que eu criei um método e uma técnica para exterminar a compulsão alimentar de uma vez por todas e eu vou ensinar como eu fiz. Ontem foi o primeiro vídeo, quem não viu, corre lá e assiste. Eu vou deixar o link aqui no box de informação na descrição do vídeo e também vou deixar no primeiro comentário. Então é só clicar o dedo lá, corre lá, assiste porque tem informações valiosas no primeiro vídeo. Assistam, depois corre aqui e assiste este. Lá no primeiro vídeo eu falei que eu sempre fui gorda desde bebê por causa da compulsão alimentar, mas eu não sabia que eu tinha compulsão alimentar. Eu também falei que é muito comum que quem tem compulsão alimentar não saiba que tem. As vezes a pessoa está apenas 5, 6 quilos acima do peso por causa da compulsão alimentar, ou 10, 20, 30, 50 quilos a mais, tudo por causa da compulsão alimentar. E muitas vezes, como eu falei, a pessoa não sabe que tem esse bicho de sete cabeças do lado dela, como eu não sabia. E aí alimentando esse bicho de sete cabeças. E isso eu falei lá no primeiro vídeo, contei também um pouco da minha história com inúmeras dietas fracassadas e como eu cheguei na minha aceitação e autoestima de gorda. E por estar gorda, eu também desenvolvi problemas de saúde. Também falei sobre os 4 equívocos, 4 erros recorrentes diariamente que nos ajudam a diagnosticar se temos instalado no nosso software cerebral a compulsão alimentar. Então, para saber de todas essas informações valiosas, corre lá e assiste o primeiro vídeo. Eu venci e exterminei a compulsão alimentar da minha vida e estou muito feliz, principalmente porque minha saúde se renovou. Parou de doer o joelho, me livrei da dor nas costas, consigo subir escadas, uma perna atrás da outra, assim ó. Ou descer a escada, uma perna atrás da outra, sem ficar parando, degrau por degrau. Que eu estava nessa situação, eu não conseguia subir a escada, assim ó. Colocar uma perna, depois a outra, a outra, a outra, a outra, eu não conseguia. E nem descer. Eu tinha que subir, depois vir parar. Subiu o outro degrau, depois vir parar. Entendeu como é que eu estava? Eu já consigo sentar e levantar e sair andando, que eu não conseguia também. Eu sentava, levantava com dificuldade, tinha que esperar o sangue esquentar para poder andar. Porque o sobrepeso não estava deixando o sangue circular normalmente no meu corpo. Até para me virar na cama, eu estava com dificuldade. E super importante, gente, eu parei de destender meu estômago e esticá-lo na capacidade máxima, como sempre eu fazia. E sempre comendo em grandes quantidades, eu vivia num eterno processo de digestão, sem dar folga para o meu estômago. E com isso, sempre com o fluxo sanguíneo concentrado nessa região, atrapalhando a produção e ativação de hormônios para o meu bem-estar e para a minha saúde. Então, gente, esse é o segundo vídeo e eu vou revelar o meu método e tudo o que eu fiz que deu certo. Como eu eliminei a compulsão alimentar em um dia e comecei a emagrecer com saúde física e mental. E tudo começou no final de 2021, quando o meu joelho inflamou do nada. Eu sentia umas dores engraçadas. Engraçadas porque a dor, às vezes, era na frente do joelho, às vezes, era do lado, às vezes, descia pela panturrilha. E eu não sabia exatamente aonde que estava inflamado. Cada hora doía num lugar diferente e estava me incomodando muito no trabalho, não podia mais andar. Eu arrastava a perna para andar, tinha que andar devagar, eu estava perdendo tempo. Aí, eu tive que procurar um médico. Gastei um dinheirão com consultas, ressonância, exames, fisioterapia. E o médico, delicadamente, virou para mim e falou, seria bom você emagrecer. Poxa, mas eu já fiz de tudo e não consegui. E justo agora que eu fiz as pazes com a minha autoestima, estou me sentindo uma gorda linda. Fazendo looks para lojas e até trabalhando como modelo. Estou curtindo ser como eu sou. Começa a dar as tretas e os perrengues de saúde. E como eu já tinha tentado de tudo, eu sabia que seria perda de tempo tentar de novo. Eu não conseguia levar uma dieta adiante. E toda vez que tentava seguir uma dieta, eu só conseguia abafar a compulsão alimentar. E por pouco tempo, no máximo uma semana, depois ficava insuportável. E eu voltava a recorrer aos alimentos que eu estava programada para consumir. Porque não dá para abafar, camuflar ou controlar a compulsão alimentar. Tem que exterminar. Quantas e quantas vezes eu ouvi me dizerem, você tem que se controlar. Mas não tem controle. Eu não tinha como controlar. Eu estava sendo controlada pela compulsão alimentar. Aí eu comecei a fazer pesquisas na internet de pessoas que tiveram sucesso no emagrecimento. Eu queria ver se encontrava algo que me animasse a correr o risco de fracassar de novo. E nessas buscas, eu percebi que quando eu assistia vídeos de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, eu me encantava com o processo de emagrecimento delas. Energia positiva. A felicidade de ver os quilos indo embora. Esperança e realização de sonhos. Eu adorava assistir esses vídeos. Eram os vídeos que eu mais gostava. De todos que eu encontrei sobre emagrecimento. Outra coisa que eu me encantei é que elas emagreciam comendo de tudo. Arroz, feijão, sorvete, McDonald's e até cerveja. Aí eu pensei, gente, eu quero isso. É tudo o que eu quero. Comer de tudo e estar conquistando o peso ideal é tudo o que eu quero. Só que quero todas as conquistas e vitórias de quem fez a cirurgia bariátrica. Só não quero a cirurgia. Eu quero aquele brilho nos olhos, aqueles sorrisos, aquela elegância. Mas não quero passar pelos incômodos de uma cirurgia bariátrica. E também não tenho 25 mil reais, que é o mínimo que custa, entre tudo, uma cirurgia bariátrica. Eu só quero a parte boa. Então eu pensei, e se eu fizer agora, exatamente o que elas fazem? Me veio esta ideia, mas eu estava com medo. Medo de fracassar de novo. Medo de me sentir infeliz, tirando o meu prazer de comer. Porque eu achava que só do jeito que eu comia, eu poderia ter prazer em comer. Medo da desilusão e muito medo de tudo que envolvia me submeter a uma dieta. Mas eu precisava tentar pela última vez. Então eu pensei, eu preciso afastar o medo. Porque se eu não tentar, não vou saber se vai dar certo. Mas como? Como afastar o medo? Eu preciso de uma técnica. Foi o que eu pensei. Eu preciso encontrar uma técnica mental para afastar o medo. Preciso de uma estratégia psicológica para pôr em prática. Estratégia psicológica para atenuar o medo. Eu digo atenuar, porque medo, medo sempre vai existir. Mas eu precisava que ele não me impedisse de fazer o que eu queria fazer. E a estratégia veio na minha mente. E foi muito óbvia. Eu teria que fingir ter feito uma cirurgia bariátrica. Um jogo, um jogo mental de preparação psicológica. Um ritual psicológico lúdico. Um brinquedo, uma brincadeira de paz de conta. Uma brincadeira que eu levei muito a sério. E deu certo. E trouxe a vida dos meus sonhos. Embora essa ideia inicialmente me pareceu meio maluca, infantil, nada ortodoxa. Eu falei, eu vou fazer. Vou aplicar esse método psicológico. E se não der certo, nunca mais eu tento. Se não der certo, nunca mais eu vou tentar emagrecer. Se eu não conseguir levar com leveza, com fluência. Do mesmo jeito que eu via as meninas do vídeo. Com o mesmo prazer que eu assistia nos vídeos das meninas que tinham feito cirurgia bariátrica. Se eu não conseguir, eu desisto. E desistir seria ter que lidar com os problemas de saúde que eu tinha. Ou mesmo ter que me submeter a uma cirurgia bariátrica física de verdade. E só pra lembrar, não é nada barata. Pra quem não sabe, quem faz cirurgia bariátrica, passa por três fases alimentares inicialmente pós-cirurgia. A primeira é a fase líquida, que dura no mínimo uma semana. A segunda, a fase pastosa, também no mínimo uma semana. A terceira é a fase branda, que começa a introduzir os sólidos. E depois vem a dieta livre, que fica por conta da pessoa, só com algum acompanhamento do médico e da nutricionista. Alimentos que ela quer comer, de acordo com o que ela sente, com o que ela consegue comer. E no meu método, a gente pula essas fases iniciais. Pula a fase líquida, pula a fase pastosa, a fase branda e já vai direto pra livre. Afinal, o estômago, ele foi operado psicologicamente. Então, podemos. Desenhei os furos como se eu tivesse mesmo feito a cirurgia bariátrica. Então, esse foi o meu método e a técnica mental. Agora, eu vou contar como foi o primeiro dia, quando eu coloquei em prática e eu exterminei o bicho de sete cabeças. E aconteceu o milagre. O milagre do extermínio. Que com uma cajadada, eu cortei as sete cabeças do bicho da compulsão alimentar. Não só foi exterminado em um dia, como ele foi exterminado no primeiro dia. E o que eu fiz, qualquer pessoa pode fazer. Antes de eu relatar como foi esse primeiro dia e esse extermínio do bicho de sete cabeças, é muito importante o que eu vou falar agora. Eu estou contando para vocês porque alguém pode estar na mesma situação em que eu me encontrava. E pode ser esta a sua resposta, ou melhor, a sua solução. Mas, ninguém das minhas relações sabem desta estratégia, desse método e nem da técnica mental. Eu não contei para ninguém das minhas relações. Eu não contei para ninguém o método que eu criei, nem a estratégia psicológica. Eu estou contando agora para vocês, nesta série de vídeos. Quem vai se interessar, vai assistir. E quem não se interessar, simplesmente não vai assistir. Mas, as pessoas das minhas relações, amigos, familiares... Não, gente, eu não contei para ninguém. Ninguém está sabendo. As pessoas próximas, elas estão percebendo o meu emagrecimento. E elas falam, nossa, você emagreceu. Aí, eu falo assim... É, estou fazendo regime. Só, gente. E só. Porque eu tenho certeza que se eu contasse, iriam rir de mim. E, principalmente, quando eu comecei, eu tive muito cuidado para não falar. E por que isso? Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu não quero dar brechas para julgamentos e opiniões alheias. Mesmo que seja aquele sorrisinho, tipo... Só você mesmo. E, ainda mais, nos primeiros quilinhos eliminados, no início, que a gente está mais sensível com tudo que estava acontecendo. Afinal, o que se passa dentro da gente, nossos medos, nossas angústias, ninguém sabe. Quem sente é a gente. Então, cuidado. Se você for replicar o que eu estou ensinando, não conte a ninguém. Fica aqui, ó. Entre nós. O que você viu aqui, fica aqui. Outra coisa, gente. Tudo que eu estou falando está gravado em vídeos. Todo o meu processo, desde o primeiro dia, está registrado. Eu filmei, eu gravei tudo. Toda a minha experiência com o método. E todo o meu processo de adaptação. Dia após dia. Passo a passo. Está tudo gravado em vídeos. O café da manhã, o almoço, o lanche. Eu filmei todas as minhas refeições. Tudo que eu comi no dia. Incluindo as sobremesas. E o jeito que eu apliquei o método. Gravei tudo. Desde o primeiro dia. Até completar 30 dias, que foi o tempo que eu senti que o método já estava consolidado. Já estava internalizado no meu cérebro. Um novo software no meu DNA. Isto é, o novo software cerebral estava completamente instalado em mim. Troquei, troquei meu software e atualizei os meus desejos. Agora, vou contar o primeiro dia. Como foi o extermínio. Copiando a maneira de comer e beber. E as quantidades da dieta livre pós-bariátrica. E logo, eu percebi algo diferente. Era bom. Mas eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu estava satisfeitíssima. Logo após o café. E não tinha comido nem a metade do que eu costumava comer. Segui em frente durante a manhã. Aplicando o método e a técnica psicológica. Bebi água. E fui fazer os afazeres domésticos. Porque era um fim de semana. E eu estava de folga. Do trabalho. Eu tomei o café da manhã. Às 7 horas da manhã. E só fui almoçar ao meio dia. E, incrivelmente, eu não senti fome. Passaram-se 5 horas. Desde o café da manhã. Até o meio dia. E eu nem pensei em comida. Quando chegou o meio dia. Me deu aquela leve sensação de fome. Almocei um prato normal. Sortido. Com arroz, feijão, legumes. Salada, farofa, proteína. E sobremesa. Nada diet. Tudo tradicional. Mas, eu fui aplicando o método e a técnica psicológica. Tudo isso eu mostro como eu fiz. Lá no vídeo que eu falei. Que está registrado. O almoço estava delicioso. E a sobremesa estava maravilhosa. E eu seguindo o método e a técnica psicológica. Igualzinho o que eu já ensinei aqui para vocês. Terminei o almoço. Eu estava muito satisfeita. E quando foi três horas da tarde. Eu sentei para beber água. Aí, eu senti com força. Que algo diferente tinha acontecido mesmo. Porque eu me sentia, gente. Como se eu tivesse comido um boi. Tipo, acabei de sair de um churrasco. Acabei de sair de um rodízio de uma churrascaria. E veja bem. Eu tinha tomado café da manhã às sete horas da manhã. Eu tinha comido nem a metade do que eu costumava comer. Quando chegou o meio dia. Eu almocei seguindo o método. Seguindo a técnica. Eu tinha 60% menos do que eu costumava almoçar. E às três horas da tarde. Eu não podia nem pensar em comida. De tão satisfeita que eu estava. Sendo que às três horas da tarde. No meio da tarde. Era meu hábito tomar o meu lanche. O meu café da tarde. Às vezes era café com leite. Com pão francês com manteiga. Ou bolo. Ou eu repetia a sobremesa da hora do almoço. Eu sempre tomava meu lanche da tarde. Aí eu pensei. Peraí. O que está acontecendo? Agora é a hora do meu lanche. E eu não posso nem pensar em comer. Só quero beber água. Só quero beber água. Estou muito, muito satisfeita com as duas refeições que eu fiz. E só quero beber água. Cadê meu apetite voraz da tarde? O que será que está acontecendo? Bom, seja lá o que for. Eu almocei muito bem. Comi de tudo. Arroz, feijão, legumes, proteína, farofa. E até sobremesa. Então vamos ver o que vai acontecer no decorrer da semana. Gente, passaram-se sete dias e eu seguindo o método e a técnica psicológica. Aí caiu a ficha do que aconteceu lá no primeiro dia. Eu não me operei fisicamente, mas o meu corpo identificou a nova condição física e mental. E teve o tempo necessário para produzir e ativar os hormônios e restabelecer imediatamente as minhas condições hormonais. Eu tinha ativado hormônios, impulsos elétricos e neurotransmissores da saciedade. E tive um encontro com o meu ponto de satisfação. O ponto de satisfação das minhas necessidades fisiológicas normais. Perdidas desde quando eu era bebê de seis meses. O elo perdido entre eu e as minhas condições normais fisiológicas, como eu contei lá no primeiro vídeo. O método agiu rápido, muito rápido. E no primeiro dia eu já exterminei o bicho de sete cabeças da compulsão alimentar. Eu tinha parado de forçar o meu trato gastrointestinal com as quantidades de alimentos que eu estava acostumada a comer. E isso fez, logo no primeiro dia, que o fluxo sanguíneo não precisasse mais se concentrar tanto tempo no processo digestivo. E ele pôde cumprir outras funções, como produzir hormônios. E, gente, os hormônios são as armas fisiológicas que o corpo produz para o nosso bem-estar. E eu senti tudo isso no primeiro dia. Mas não sabia o que estava acontecendo. Eu só sabia que era muito bom para ser verdade. Que eu estava sem fome, sem vontade de comer nada. Parecia mesmo muito bom para ser verdade. E é verdade. Lá no primeiro dia, eu fiquei desconfiada. No meu subconsciente, eu pensei, será que o meu método deu certo? Ou será que essa sensação é só hoje? Será que amanhã eu também vou sentir isso? Mas é muito bom para ser verdade. Aí também, no meu subconsciente, eu pensei, não vou criar expectativas. Vou continuar e ver o que vai acontecer. E sim, tudo verdadeiro. O método, junto com a técnica psicológica, agiram desde o primeiro dia. Até completar os primeiros 30 dias, que foi o tempo para consolidar em mim novos hábitos. E como eu falei, troquei o software, atualizei meus desejos. E tudo passou a ser natural, fazendo parte do meu dia a dia. E foi assim que eu estou mudando a minha vida. Cada dia mais feliz, vendo mudanças no meu corpo, na saúde e na estética. Gente, contei tudo o que eu fiz, o que eu estou fazendo. E para quem amou essa técnica natural para exterminar a compulsão alimentar e emagrecer naturalmente, de forma fácil e tranquila, Além das informações que estou passando nessa série de vídeos, eu preparei um curso mentoria. Um curso em forma de mentoria. O passo a passo de como exterminar a compulsão alimentar em um dia e consolidar os novos hábitos em 30 dias. Com todos os vídeos do meu processo, Desde o primeiro dia até a troca do software mental e físico. Isto é, como eu falei, até a consolidação total do método no período de um mês. Tem todos os vídeos do meu processo. Tem as dicas. Tem o que eu comi. Tem receitas. Enfim, no vídeo de amanhã eu vou falar mais sobre isso. E vou dar mais detalhes. Porque eu sei que assim como eu, Tem pessoas que devem estar muito interessadas Numa maneira simples, fácil, De exterminar a compulsão alimentar. Nessa questão tão delicada que é a questão alimentar. Envolvendo saúde e estética. Então, amanhã é o último vídeo. E além de falar desse meu curso, Eu vou esclarecer muitas dúvidas Que as pessoas estão me perguntando. Sobre quanto eu emagreci. O que eu estou comendo. Se qualquer pessoa pode seguir o método. Reveja este vídeo. Este vídeo foi longo. Mas com muitas informações simples e valiosas. Eu falei como eu criei o método. O motivo de eu ter criado o método. Que foi a minha saúde. Falei que muita gente tem e não sabe que tem compulsão alimentar. Falei também que não dá para abafar ou controlar a compulsão alimentar. Tem que exterminar. Falei dos meus medos. Como surgiu o método e a técnica mental. Falei sobre a importância de não contar a ninguém suas decisões. Principalmente se você for replicar esse método. Para não dar lugar a julgamentos e opiniões alheias. Eu contei como foi o meu primeiro dia. E as expectativas que eu tive com os acontecimentos. O que eu senti no primeiro dia. E como eu descobri que exterminei o bicho com uma cajadada. Falei sobre o meu reencontro maravilhoso com o elo perdido. A joia preciosa que é o meu ponto de satisfação. Frente as minhas necessidades fisiológicas. E super importante gente. Super importante. Falei sobre os hormônios. As armas do nosso bem estar. Gente, muito obrigada por assistir este vídeo. De estar comigo até aqui. Comentem, perguntem, compartilhem. Este vídeo e o vídeo de ontem. Isso vocês podem fazer. O que não é para fazer. É contar quando você for fazer e aplicar o método. Mas o vídeo pode compartilhar. Amanhã o último vídeo da série. Aguardo vocês. E beijos. Até o próximo.